Ministro Alexandre Padilha, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a rádio Itatiaia. Quem está lá é Carlos Viana. Bom dia, Carlos. Muito bom dia, Cátia Sartori. Muito bom dia ao ministro Padilha. Bom dia, Carlos. Ministro, primeira coisa, os números da DENC, eu digo que nós não podemos comemorar. Porque todas as vezes que a gente comemora a queda no número de casos, não só aqui em Minas e em outras partes, infelizmente no ano seguinte ela acaba subindo. Há uma cultura aqui de que a situação parece estar controlada e as pessoas acabam relaxando. De toda maneira, a análise mostra que nós avançamos muito, mas ainda temos pontos muito preocupantes. Nós temos cidades aqui em Minas Gerais, como Itumbiara, por exemplo, que é na região do nosso Triângulo Mineiro, onde 12 em cada 100 casas estão contaminadas. Isso é um sintoma preocupante, é um problema muito sério. Eu gostaria de saber por que nós, em determinados locais, nós conseguimos um resultado tão bom e em outros, com cidades até consideradas de médio porte, a situação é tão ruim, Minas Padilha. A DENG, todo ano, ela pode oscilar, porque ela depende de um conjunto de fatores. Um deles é a quantidade de pessoas que já tiveram DENG 1, DENG 2, DENG 3, DENG 4, porque você é o número de suscetíveis para ter o novo vírus da DENG. Então, lógico que às vezes acontece quando, num ano, por exemplo, em 2010, tem um município que teve uma grande epidemia, no outro ano, a tendência é reduzir o número de casos. Mas nós precisamos ficar bastante atentos de forma permanente. A outra coisa são fatores que levam à existência do vetor, do mosquito. Eu estava dizendo, esse mosquito da DENG, a gente tem até um termo para ele chamado antropofílico. Ele é um mosquito que gosta de viver no ambiente humano, com a grande capacidade de adaptação. O ovo do mosquito, ele pode ficar até 300 dias viável se ele estiver no seco. É como se o mosquito bota o ovo hoje até o final do ano. Mesmo se ele estiver em um local seco, esse ovo pode estar viável e se cair água, uma chuva, num copo, numa lata onde ele estiver, ele pode eclodir, virar larva, virar mosquito e passar a transmitir o vírus da DENG. Por isso que as ações, a intensificação das ações são fundamentais. E por isso que o Ministério criou essa Política Nova em 2011, que é dar um reajuste de 20% nos recursos que podem ser repassados, desde que o município comprove que está fazendo a visita domiciliar, mobilização da comunidade, preparação das equipes, treinamento dos profissionais. Ou seja, nós exigimos que um plano de contingência fosse feito, monitoramos esse plano e só repassamos recursos a mais para quem cumpriu, como uma forma de incentivar. Porque depende muito da capacidade de mobilização dos municípios e de envolver a comunidade, a sociedade. E é importante a ação também na saúde experimental, a chamada medicina privada, nos planos de saúde. Teve um ano em Belo Horizonte que nós tivemos mais óbitos nos hospitais privados do que nos hospitais públicos para a DENG. Então treinar os profissionais dos planos de saúde, dos consultórios, está à disposição material do Ministério da Saúde, criamos um programa rápido, específico de treinamento. É fundamental para evitar caso grave e para reduzir os óbitos da DENG. Carlos Viana, você tem outra pergunta? Sim, tenho sim, Kátia. Ministro, eu gostaria que o senhor nos dissesse quais são as medidas, as decisões que foram tomadas para essa campanha. O que vai ser feito para chamar a atenção dos jovens gays com relação ao perigo do HIV e da AIDS, o sexo não seguro durante o Carnaval? Nós adotamos uma estratégia da campanha de Carnaval, que é termos materiais diferentes para públicos diferentes, estratégias, meios de comunicação diferentes para chegar até esses públicos. O risco da infecção pelo HIV e da AIDS é para a população em geral. O vírus do HIV não tem preconceito, ele pega todo mundo. Mas todo ano nós escolhemos alguns públicos que têm maior vulnerabilidade como público-alvo para focar essa mensagem para esse público e para o conjunto da população. Por isso que nós temos materiais gráficos para espaços específicos para esses públicos. Nós temos muito material em redes sociais porque nós queremos alertar os jovens. A nossa avaliação é que a atual geração jovem, como não teve ídolos, artistas, jogadores de futebol e esportistas que enfrentaram a luta contra a AIDS, como nós tivemos isso há 20 anos atrás, reduziu a sensibilidade dessa nova geração em relação ao risco do HIV, ao risco da AIDS. As nossas pesquisas mostram que esses jovens sabem que a camisinha é a melhor forma de se prevenir, mas só 43% dos jovens usam regularmente. Por isso que também, além desses materiais específicos, nós colocamos um material em TV aberta, que é para chamar a atenção do conjunto da sociedade sobre esses novos dados epidemiológicos, a nova realidade do HIV e da AIDS no Brasil, que mostra que nós reduzimos em 20% entre os jovens a infecção, mas aumentou em 10% entre os jovens gays até 24 anos, que mostra que de 13 a 19 anos nós temos pela primeira vez 10 mulheres infectadas para 8 homens infectados. Só para você ter uma ideia, há 20 anos atrás eram 6 homens para uma mulher, e que mostra que os jovens têm reduzido o uso da camisinha. Por isso que nós estamos fazendo uma série de materiais, e ao longo do carnaval também. Teremos ações diretas em parcerias com trios elétricos, com artistas, com blocos, para sensibilizar o conjunto da população para a AIDS. E, sobretudo, reforçar a mensagem que a AIDS não tem cura, que a única forma é se prevenir.